E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar pra vocês, e eu também quero saber, né, porque eu também tô meio perdido já nesse assunto, quantos quilos eu emagreci? Mano, essa pergunta eu tô recebendo muito, tá ligado? Muita gente tá com essa dúvida, e eu também, porque até onde eu me lembro, até onde a última vez que eu fui lá pra pesar, pra ver quantos quilos eu tava pesando, se eu não me engano, eu tinha perdido 20 quilos, tá ligado? 20 ou 22. E hoje eu quero fazer esse teste, mano, eu quero saber quantos quilos eu já perdi, pra vocês também saberem junto comigo, porque, mano, tem uma galera aí que tá acompanhando a minha dieta, vocês tão vendo que eu tô mudando demais, que tipo assim, que eu já emagreci muito, e, mano, eu tô ansioso pra ver isso, afinal, o meu treino mudou bastante nos últimos meses aí, e eu treino junto com o meu personal, né, e a gente já tá treinando bastante pra ganhar massa muscular, então, talvez dê uma diferença aí na perca de peso, talvez eu já tenha ganhado peso, tá ligado? É, mano, não tô só emagrecendo, tô ficando forte também, moleque doido. E, mano, quantos quilos vocês acham que eu perdi? Eu acho que olhando por vídeo assim, vocês devem falar que eu perdi uns 80 quilos, né, mas não foi tudo isso aí também não, sabe? Eu acho que foi pelo menos uns 20, mano. Meus pais tá aqui. Ô, mãe, quantos quilos você acha que eu perdi? Quantos quilos? É. Nossa, uns 20. Uns 20? 20. Quando eu comecei a treinar, eu tava com 88, né, mãe? Uhum. 88. Tava uma bolinha. Uma bolona, ó, vou botar uma foto aqui, ó, bota uma foto aqui, ó, minha gordo. Uma bolinha. É, moleque. Só pra vocês terem uma noção, essa foto aqui foi uma das primeiras fotos que eu tirei sentado na cadeira do computador. E já essa aqui foi uma das mais recentes. Já deve ter uns dois meses essa última foto aí. Já tá chegando a hora de eu tirar outra, hein? Você acha que eu perdi quantos, pai? 20. Uns 20 também? 20, 22. Por aí, né? Então, mas eu tô explicando aqui que o meu treino mudou, talvez eu ganhe peso, sabe? Talvez eu ganhe peso. Quantos quilos você acha que eu perdi, Jack? Jack perdeu um quilo também, ó. Jack perdeu, né, pai? Um quilo. Fazendo dietinha aí de cachorro, perdeu aí, acho que um quilo, né, mãe? Foi um quilo que o Jack perdeu? Um quilinho, né? Um quilo o Jack perdeu. Um quilinho o Jack perdeu. E desse jeito ele vai engordar de novo, mãe. Olha, você fica dando comida pra ele. Ah, mas ele não come abacaxi. Fica dando comida pra ele. Ah, não come não, olha lá. Não come. Quero ver não comer. Não come abacaxi, né, Jack? Não come? Não. Mas tá cheirando. Você quer um mamão? Quer mamão, Jack? Mamão ele quer, velho. Se for um mamão, ele não nega não, mãe. Vê se tem uma fruta pra ele, uma outra fruta. Porque fruta ele não nega não, né? A fruta não nega. Dá um mamão pra ele, ele não vai negar não. Hã? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, vai cortar o mamão. Vamos ver a reação do Jack pra ganhar o mamão. Vamos ver se ele pega. Hã? Primeiro cheiro. É, vai ver o que que é, né? Olha lá, come mesmo, mano. Bichão, come mesmo, velho. Fala assim, eu amo mamão, galera. É louco, galera. Eu amo mamão, galera. Meu Jesus, amando. Galera, eu tô bem curioso pra saber quantos quilos eu perdi. Eu queria que o Eduardo estivesse aqui pra nós ir lá junto. Mas ele deu uma saída, ele não tá aqui em casa. Então eu vou lá sozinho mesmo. E provavelmente eu acho que eu vou cair de costa aí. Porque, mano, eu emagreci muito, sabe? Eu emagreci demais. Olha isso, mano. Pra vocês terem uma noção. Tudo minhas roupas tá amarrada. Tudo minhas roupas tão caindo. Tô tendo que comprar muita roupa nova. E detalhe, tem roupa nova que eu tô comprando que já tá ficando larga. Então eu tô com medo de comprar roupa e perder. Pra vocês terem uma noção, mano. Do jeito que tá as coisas. Vamos lá com o nosso caranga. Falando nisso, mano. Tá precisando de uma lavada, hein? Olha a cor disso, mano. Você é louco, cachoeira. Vamos ligar o trem? Ariba. Pra dar uma esquentada, né? Olha aí. É, moleque doido. Na câmera as duas piscam, né? Presta atenção. Pra mim não tá piscando não, viu? Tá ligado? Tá ficando só na câmera. Loucura, mano. Vamos deixar o corveteiro dar uma esquentada, né, mano? Pra nós ir lá, o bichão é brabo, né? Você tá maluco, filho. Olha esse farol, mano. O bagulho que eu mais piro, mano, é no farol, velho. Eu acho o farol do corvete nervoso, tá ligado? Eu acho ele bem parecido com o farol da Ferrari, sei lá. O que você tá fazendo aqui? Você quer ir junto, né, ó? Vamos ver se ele vai querer ir junto. Aí, ó. Olha o tipo, mano. Vai lá, mano. Ô, pião. Você já entrou aí, mano. Por que que você veio aqui, velho? Você quer ir andar junto comigo? Hã? Mas eu vou lá pesar, Diego. Eu vou na farmácia e você nem pode ir junto, mano. Não pode nem entrar cachorro lá. Você quer ir junto? Mas você vai ficar no carro? Você não pode entrar lá. Não deixa. Já tentei levar você. Não deixaram. É, fi. Bom. E lembrando aí, ó. Pra quem não tem essa camiseta aqui. Ô, boné do canal. Vai no meu site. Que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. A gente tá enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. E lembrando que logo, logo vai sair uma coleção de roupa nova. Vai sair até versão feminina dessa vez. E vocês não perdem por esperar. Então, ó. Vai lá no site. Já se cadastra no site, sabe? Pra quando chegar as roupas novas. Você receber um e-mail avisando, mano. Pra ser um dos primeiros a comprar. Porque pode ser que esgota tudo, sabe? Não é não? Vai ter até de cachorro. Até de cachorro. Esse pá vai ter, hein, Jack? Bom. Vou fazer o seguinte. Vamos lá pesar esse negócio? Porque eu tô ansioso, mano. Sério. Eu tô muito ansioso pra saber. Quantos quilos eu perdi? Essa pergunta é uma pergunta que muita gente tá se fazendo. Eu acho que a gente precisa tirar essa dúvida. Então, bora lá ver quantos quilos Mike Zero 21 perdeu fazendo dieta e academia. Desde o dia 20 de janeiro até hoje. Dia 12 ou dia 13 de agosto. E pode ser que a diferença seja bizarra. Porque eu acho que são oito meses. Oito ou sete meses, né, mano? Não sei fazer as contas aí certinho. Mas dá um tanto bom aí. Ó. Já tá em escatadinho. Cê é louco. Temos a caminho, né, Jack? Vamos lá pesar, mano. Quantos quilos, Jack? Tô louco, Jack? Segura aí, pô. Segura aí, cachorro. O bagulho aqui puxa, hein, mano? Vocês não têm noção, sabe? Esse carro aqui, mano, ele tem um torque absurdo, mano. O jeito que você acelera, você cola no banco, velho. Você cola no banco. Quer ver o cachorrinho? Olha. O bichinho chega... Chega a abrir o olho, mano. Chega a abrir o olho. Vamos encostar aqui em qualquer farmácia mesmo, mano. Vamos encostar nessa aqui mesmo, ó. Vamos entrar aqui, mano. Que eu quero ver quantos quilos eu perdi, velho. Quantos quilos eu perdi. Se tu rezar aqui pra eu não ter esquecido máscara. Mas eu acho que eu tenho uma aqui no carro. Então, vamos lá. Jackzinho, você vai ter que ficar aqui no carro, Jack. Vai ter que ficar aqui no carro. Não vai ter jeito não, mano. Vai ficar aqui no carro. Já vem aí, beleza? Vamos ver quantos quilinhos o papai perdeu aqui, hein, cachorro. Você não pode entrar lá, senão eu te levava. Então, você se comporta. Você se comporta. Tá entendendo, Jack? Tá entendendo? Olha aqui pra mim, Jack. Ô, Jack. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos tomar cuidado aqui, né? Beleza. Já vem aí. Bora lá. Nossa senhora. Olha o som que tá, mano. Fica aí, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Já vem, já vem. Já vem aí, porque, mano, não faço ideia, velho. Talvez um vacilo meu é que eu vim de bermudona e camiseta de algodão, tá ligado? Então, pode ser que dê um peso errado, mano. Eu não sei, não sei. A balança tá meio aqui, tá ligado? Fazer o seguinte, colocar essas coisas aqui. Deixa eu lá, coloca aqui, né, mano. Isso, estraguei a balança, mano. Ô. Ô, louco. Deixa eu só fechar aqui, é. O que tá aqui, velho? Vai reiniciar o sistema? Deu tela azul, rapaziada, na balança, mano. Não, velho. Você viu, mano? Não agradeceu o tanto que a balança bugou, velho. Hã? Você já viu o gordo por aí ou não? Não, lógico. O canal faz tempo, velho. Será que agora foi? Fica andando de moto também, né? Ô, louco. Agora foi, hein? Olha, pesou ali, hein? Pode saber, tá funcionando. Chegou um momento aqui, né? Vamos ver quantos quilos aqui, né? Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. 65, 65 quilos tá dando aqui na balança, hein? 64,9%, 65. Aí, 65 de 88. Não, 88, pô. 88. É, rapaziada, falei pra vocês, mano, que ia dar uma diferença por conta dos treinos de musculação que eu tô fazendo. 65 quilos. 65 quilos. Da última vez que eu pesei, se eu não me engano, deu 64. E agora deu 65, por quê? Porque eu ando treinando musculação, tá ligado? Então, eu acredito que eu já ganhei um peso, hein, de massa muscular. Então, vamos fazer a conta aqui. Eu tava com 88 quilos, menos 65. Perdi 23, mano, do mesmo jeito. 23, Jack! 23 quilos! Parabéns, parça. 23 quilos, Jack. Pra falar bem a verdade, eu acho que eu perdi mais que isso. Mas é igual eu falei, agora eu já ganhei um peso. Porque a última vez que eu vim aqui e pesei, se eu não me engano, eu tava com 64 e alguma coisa. Só que, né, por conta dos treinos de musculação, eu acho que eu ganhei um quilinho aí de massa muscular, né, mano? O shape, moleque, de pouquinho em pouquinho, tá chegando. Vocês se preparam aí, que logo, logo, mano, vou tá aqui, ó, trincado. Vamos voltar pra casa pra não almoçar, dogmão? Let's go, boy! Let's go, let's go, let's go! Cachorro, cachorreira. Isso aqui é meu cachorreiro, hein, mano? Olha lá o tipão dele, ó. Ah, já dorme aqui, ó. Ih, pronto, hein. Vamos, vamos pra casa. Let's go, let's go. Vocês vão ver como que o bicho é esperto, ó. Chegamos aqui em casa, colocar o carro aqui no P, desligar. Ó, ele já entendeu. Quer ver na hora que eu abrir a porta, mano? Aí já vai lá pra dentro. O bicho é ligeiro, velho. Ó, bicho é ligeiro. Ai, pisou aqui. Nossa, nossa, senhor. Onde é que é que é o céu? Me esmagou, mano, ele esmagou. Você me quebra, mano. Você é louco. Olha, ele pisou, velho. Bem naquele lugar, sabe? Aí, fala. É difícil. Cheguei. O Jack pisou em umas partes ali no carro ali que tá doendo, velho. 22 quilos. 23. 23? 23. Mas eu aumentei um quilo aí por causa dos pesos, né? Qual dos pesão aqui, ó. Aumentei um quilo. Não, não é engordei. Ganhei um quilo de músculo. Entendeu? Não é engordar. Entendeu, cachorro? Tamo forte. Então aí, ó. Pra quem tava na dúvida, pra quem queria saber quantos quilos eu emagreci, 23 quilos. Mano, a dietinha aqui em casa segue normal. Olha lá. Minha mãe tá me ajudando aqui a fazer as coisas aqui pra me comer. Só não sei se eu vou comer isso aqui, mano. Essa ervilha aqui. Já deitou aí? Você curte ervilha, cachorro? Não curte nada, né? Você curte uns bacon, né? Quer carne? Quer ração? Quer a carninha? Olha lá. Aí ele pensa, ó. Olha o jeito que ele olha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acharam que ia ser tudo isso mesmo que eu emagreci? Vocês acham que tá sendo legal esse processo meu de emagrecimento? Vocês acham que eu devo continuar focado pra tentar lançar um shape aqui nessa barriga, mano? Essa barriga que vocês já viram grande aqui no canal e hoje tá diminuindo muito. Bom, deixa aí que eu vou tá lendo um comentário de todo mundo, beleza? Bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo e até a proximinha. Nóis, valeu! Fui! Fui!